João é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, cobrador de ônibus, numa cidade interior. Em uma época que trabalho infantil não era problema, para ajudar a sustentar a família. Três irmãs, pai e mãe. Foi um período difícil, mas foi muito importante, porque eu levantava às 4 horas da manhã, às vezes muito frio, para lavar ônibus, botar água de bateria. Até bem pouco tempo eu tinha as calças jeans que eu guardava de recordação, puídas pelo ácido da bateria. Foi uma época difícil, mas é importante que hoje eu posso valorizar cada manhã que eu acordo, a hora que eu quiser, para fazer o que eu quiser. E é até complicado falar isso, porque as pessoas que vivem no momento atual, principalmente os nossos filhos, os nossos netos, eles não são submetidos à pressão que, na minha época, na década de 70, 60 éramos. Isso pode ter formado uma geração de pessoas mais habituadas a levar pancada, a ter mais resiliência. Hoje em dia as pessoas são muito suscetíveis a qualquer tipo de pressão e desistem muito rapidamente. É porque talvez não tenham passado por dificuldades, não tenham sofrido, não tenham encarado a vida de uma forma muito dura. Eu acho que a maciez que a gente provê aos nossos filhos pode estar prejudicando no crescimento da formação deles. O João é isso, o João é uma produção de uma vida dura e de tentar fazer algo melhor por si e pelos outros que estão no entorno. E é por isso que eu busquei formações até finalizar com a psicologia. A psicologia não é a minha primeira profissão, é a minha primeira escolha. Eu primeiro tentei sobreviver, para depois escolher o que eu realmente tinha vocação, o que realmente estava dentro da minha alma. Que é ajudar pessoas, trabalhar com pessoas, me relacionar com pessoas. E a análise comportamental, a psicologia, me deu isso, essa possibilidade de estar com pessoas. João, pelo que você traz, o teu trabalho, a tua influência, existe aí uma fome muito grande, uma vontade muito grande de produzir, de fazer coisas. Qual é a origem disso? Olha, palavra-chave é produção. Palavra-chave é legado. Deixar algo. Participar de algo. Talvez tenha começado lá na infância mesmo, com meus 11 anos de idade. Absorver o máximo possível de conhecimento e, de alguma maneira, materializar isso no mundo real. Através dos livros, através dos artigos, dos contos, dos cursos. Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever. E, às vezes, eu acordo três horas da manhã, eu vou direto para o computador e fico até sete, oito horas produzindo, escrevendo. Eu acho que é uma tentativa de materializar o que está dentro da mente, o que são apenas pulsos eletroquímicos em coisa real, em escrita real. Eu acho que é isso. João, você, hoje, é um cara que tem muito conhecimento, muita experiência. Como é que você pode imaginar que outras pessoas que queiram se conectar com esse trabalho que você tem, qual você acha que é o melhor caminho? Como é que você acha que funcionaria? Eu espero que ninguém tenha que passar pelo que eu passei, para chegar onde eu estou. Acho que tem caminhos mais fáceis, tem caminhos de menor sofrimento. Mas uma forma interessante é você, primeiro, descobrir qual é o seu propósito de vida. Porque o meu propósito de vida é único, individual. Tem a ver com a minha própria... minha própria existência, né? As experiências que tive, que eu passei, eu deixei de passar. E como eu interpretei isso? Descobrindo o seu propósito de vida, descobrir, após isso, claro, qual é o melhor meio de adquirir conhecimento. Hoje, as pessoas estão muito superficiais, acho que a internet tem resposta para tudo. É muito comum a pessoa chegar no meu consultório e falar, ah, eu tenho isso. Mas isso o quê? Ah, isso porque eu li no Google que o sintoma disso é referente a isso. As pessoas vão se autodiagnosticando, vão se automedicando, as pessoas vão encontrando caminhos, às vezes superficiais, soluções que não são realmente reais, não são reais, são soluções rápidas, querem pílula para tudo. Então, descobrir o caminho para você adquirir esse conhecimento, aprofundar no conhecimento, procurar uma formação, uma certificação, algo que dê um embasamento, teórico, de fato, e praticar, né? Ter experiência. Eu acho que todo conhecimento deve ser aplicado. se você tem um conhecimento e não aplica, você está deixando de contribuir para o universo e desperdiçando o seu próprio tempo de ter estudado, de ter investido dinheiro, talvez, viagens, tempo de leitura, e se você não coloca isso em prática, está jogado fora. Em algum momento, nós deixaremos de existir, e se isso não foi materializado, se você não trocou a experiência, não passou isso para frente, se você não deixou sua marca em alguém, ou se não pegou a experiência do outro, também, para incorporar na sua, não valeu a pena você ter investido tempo, dinheiro, sacrifício em aprender alguma coisa. Bom, às vezes você até vê os aprendizados, mas você não quer ouvir, né? No teu caso, você é um cara que tem experiência, mas é humilde para olhar para o outro, para entender que aquilo serve para você. De onde vem isso, João? Como é que uma pessoa, por exemplo, que já tenha um certo sucesso pode olhar para si, buscar auto-melhoria, buscar evoluir, tendo outro também como aprendizado, independente aí de você estar falando com, de repente, um motorista de Uber, mas estar aprendendo com ele também. Olha, eu acho que eu aprendi isso com... com o Darcy. Essa coisa de você saber que... qualquer pessoa tem algum conhecimento diferente do seu, qualquer pessoa tem uma experiência diferente da sua, e pode ser útil para você. de alguma forma, qualquer pessoa pode te ensinar algo, desde que você tenha paciência, tenha empatia, capacidade de ouvir o outro, numa escuta passiva ou ativa, dependendo da situação e do momento. por profissão, ouvir é a base fundamental, para você ter elementos, você ter conteúdo, para você ser assertiva com o seu paciente, com o seu cliente. e em mim, eu acho que vem... eu acho que vem de ter tido os bons professores que souberam atrair a minha atenção. Eu acho que... se você encontrar alguém que você admira, se você encontrar alguém que você realmente respeita, você pode se viciar em querer mais, em querer mais informação, mais conteúdo, um maior número de trocas. Eu sou uma pessoa bem reservada, não sou uma pessoa... já fui uma pessoa de muitos relacionamentos, hoje a gente vai se isolando cada vez mais, e justamente por quê? Porque hoje em dia, as pessoas estão... como é que eu vou dizer assim? Com escolhas diferenciadas. Não são escolhas melhores, nem escolhas piores. São diferentes das que eu fiz. E eu brinco dizendo que se é uma coisa que poderia ser muito útil para mim, para eu ser mais feliz, seria a amnésia completa. Porque depois de um certo tempo que você conhece muitas pessoas, principalmente quem trabalha com linguagem não verbal, como eu, você começa a perceber que as pessoas não estão dispostas a fazer trocas. Elas estão preocupadas com o almoço, estão preocupadas com a janta, estão preocupadas com o time, se vai ganhar ou perder, com a fantasia de carnaval, estão preocupadas com coisas que são realmente muito imediatistas, as pessoas estão muito imediatistas. E é difícil você hoje, infelizmente, encontrar pessoas que têm um nível de profundidade e que pensem a médio e longo prazo, principalmente em nosso país. O nosso país está se tornando uma civilização de imediatistas, pessoas que estão preocupadas em encontrar uma pílula que dê felicidade, a pílula azul da felicidade, que resolva tudo em alguns segundos. Ninguém quer fazer investimento de médio e longo prazo. Você pergunta para uma pessoa quais são os seus planos e ela fala, ah, eu vou ao cinema na sexta, ah, no sábado eu vou na casa de mamãe, domingo eu vou almoçar juntos. Não tem ideia do que seja fazer planos, fazer sacrifício, fazer investimento, ter uma agenda de compromissos, de uma agenda de investimento mesmo, de médio e longo prazo. Ela quer resolver tudo até as dez da noite, no máximo. João, o que você viu aqui no Vale do Silício? O que você acha agora, tendo a vivência que você teve, que diferencia essa região das outras do mundo? Caramba, eu tenho uma cidade que em um momento histórico foi muito similar ao Vale do Silício. Muito similar. E andando em São Francisco, visitando as empresas, ouvindo os CEOs, ouvindo as pessoas que têm experiência de vida aqui no Vale do Silício, me lembrou muito isso. A Florença na Itália. Os 500 maiores gênios do mundo são de Florença, mas em uma época específica na história. O Florentino continuou bebendo água do mesmo rio, andando pelas mesmas ruas de pedra, mas cadê os gênios? Cadê a criatividade de tantos e tantos mestres que até hoje são líderes de venda de livros, embora já tenham falecido há 500 anos, não mais, né? Mais de 500 anos, 600 anos. É porque havia uma liberdade. Naquela época, as pessoas tinham os mecenas, os seus patrocinadores, e o artista, o talento, ele se preocupava apenas em produzir. Ele tinha liberdade para isso. Não havia repressão sexual, não havia repressão religiosa, e as pessoas tinham liberdade para poder criar aquilo que vinha a ser cabeça. É muito similar com a história de São Francisco. Olha, aqui as pessoas têm uma liberdade, têm uma tolerância, têm um respeito pelo outro, muito diferente de outros estados, aqui mesmo nos Estados Unidos. A situação da liberdade de expressão, da miscigenação, do respeito à outra cultura, do procurar no outro aquilo que eu não tenho e aceitar isso sem problema nenhum, abundância. Está sobrando, eu vou distribuir. Olha, pessoal, o que mais tem, as maiores empresas disponibilizam conhecimento não há miséria quando as pessoas sabem compartilhar. Isso acontece aqui. Infelizmente, mesmo se você vier aqui, fizer uma cópia Xerox, criar um protocolo e replicar, exatamente igual, em qualquer cidade do mundo, não vai ter o mesmo resultado. Aqui é um berço de ideias que mudaram o mundo, como a liberdade de expressão, o movimento hippie. Eu preferiria que fosse um pouco mais quente. Essa é a única coisa que realmente no Vado do Silício incomoda um carioca que gosta de praia. Mas, as pessoas são diferentes, sim. O pensamento é diferente, sim. Tem miséria? Tem. Tem pobreza? Tem. Mas as pessoas que estão dispostas a trabalhar, elas encontram o lugar. O talento é reconhecido, tem liberdade de expressão. O chefe não poda o colaborador. O cara tem uma tarefa pra cumprir, ele pode ir pra casa pra cumprir a tarefa dele, desde que ele cumpra a tarefa. E quem tá aqui, tá querendo produzir, tá querendo deixar sua marca no universo, tá querendo materializar aqueles pulsos eletroquímicos que saltam em fenda sináptica, tá querendo tornar isso parte do mundo real. Realmente, se parece muito com Florença. E bem distante no tempo, né? Isso eu acho que é uma característica aqui do Vale do Silício, é o perfume de São Francisco. Legal? Você que sabe. Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho agora, realmente um pitch, né, de o que você faz, como é que as pessoas podem te encontrar, começar uma aproximação pra virar teu cliente. eu tenho eu tenho uma multiplicidade de atividades e isso é até prejudicial, porque a minha identidade tá muito fragmentada. Então, eu atendo todos os dias no consultório, na nossa clínica em Copacabana. Eu tenho a hipnose neurosensorial como uma produção minha e da minha esposa, Beatriz Acampora. Uma junção de várias técnicas de hipnose no mundo inteiro, com biofeedback, nós temos luzes, aromas, frequências, nós temos todo um aparato pra potencializar a hipnose clínica. Clínica. A gente trabalha muito com ativação neural, ampliando a capacidade cognitiva e tal. Isso é um perfil. O outro perfil é a análise comportamental. nós temos um trabalho bem sólido com linguagem não verbal. Inclusive, no Brasil, a gente tá abrindo caminho para os próximos profissionais que vão trabalhar com laudos jurídicos de análise comportamental, analisando depoimentos, pessoas. E a outra faceta que eu também poderia destacar como interessante é o neuromarketing. A questão de juntar tudo isso, a hipnose, a linguagem não verbal, a experiência cognição e linguagem, foi o meu mestrado, o doutorado em saúde pública com linguagem não verbal do paciente no leito do hospital. Sim, a posição que o paciente deita na cama do hospital pode ter uma informação relevante para o profissional de saúde. Nós juntamos tudo isso para vendas. Para vender o seu produto, o seu talento, o seu serviço, a sua voz, a sua personalidade, a sua presença no mundo. Neuromarketing. Junta tudo, até a neuróbica que é prima. E você consegue com técnicas, protocolos, dicas, talvez, melhor assim, porque não precisa uma pessoa também ter que estudar 10, 15 anos para fazer movimentos simples que podem mudar tudo. Tem umas histórias, cases muito interessantes de como você pode apresentar o seu pitch, o seu produto, o seu serviço, seja lá o que você queira entregar ao outro, numa comunicação mais apurada, clarificada, um processo comunicacional limpo, onde a pessoa lhe entenda e isso facilite a sua entrega. uma abordagem ética, isso é muito importante seja dito, porque não há interesse nenhum em lubridiar ninguém, nós não estamos falando aqui de compre batom, compre batom, não é nada disso, nós estamos falando realmente de uma facilidade de transmissão de conteúdo para outra pessoa. e isso é muito, muito interessante nas mínimas coisas, desde as cores que você usa, das palavras que você verbaliza, os gestos que você faz, o ambiente onde você está. Eu queria aproveitar que a gente está gravando isso e pode ser que a minha existência, pode ser, não tenho certeza, a minha existência finaliza antes de muitas pessoas terem acesso a esse vídeo, deixar uma dica para você falar assim, pelo menos aprendi alguma coisa, pelo menos vou aplicar alguma coisa na minha vida. Foi feito um estudo na Inglaterra, há um tempo atrás, sobre consumo de bebida alcoólica para o adolescente em pubs, bares, adolescentes não, jovens, pessoas acima de 21 anos e tal, não são adolescentes, são jovens adultos, porque estavam acreditando naquele momento, pensando que era uma automedicação, que a pessoa bebia o álcool numa tentativa de socializar e tal. O que eles descobriram foi algo assim que não estava previsto, algo muito interessante que pode ser útil para você. A ansiedade faz com que a pessoa beba mais, mas se você entra em um local e você faz três coisas, você toma três atitudes, a sua ansiedade diminui muito ou quase zera. e eles descobriram isso fazendo a apresentação dos locais, porque na verdade a intenção não era essa, a intenção era saber se a pessoa se conhecesse o local onde compra bebida, onde tem facilidade para ir no banheiro, se ele iria consumir mais bebida. O que aconteceu foi o inverso. Todas as pessoas que foram apresentadas a três locais beberam muito menos do que as outras pessoas que não foram apresentadas. Então, se você quer diminuir sua ansiedade onde quer que você esteja, que você chegue pela primeira vez, faça essas três coisas que eu vou falar agora. Primeiro, descubra onde tem uma saída de emergência, onde tem uma outra saída fora essa que você acabou de usar para entrar. Segundo, descubra onde é o banheiro do local. Eu sei que você não está com vontade de ir no banheiro, mas seu inconsciente fica mais tranquilo se souber. E terceiro, essa é a mais importante de todas, onde ver o céu. Onde ver o céu. Todas as pessoas que foram apresentadas janelas abertas, o consumo de álcool foi a quase zero. Dentro dele, o inconsciente falou assim, não, olha, se der um problema aqui, eu tenho por onde fugir, se eu tiver uma dor de barriga, ter um banheiro e se pegar fogo ou puro pela janela. Talvez seja isso. Mas certo é que o consumo de álcool diminuiu absurdamente nas pessoas que fizeram isso. Então, se você é uma pessoa que se sente ansiosa, inseguro em ambientes que você não conhece, faça essas três coisas. Isso pode ser útil para você. Para fechar o teu site, as tuas redes sociais. Olha, eu acho que a maneira mais fácil de você me encontrar hoje é digitar na internet João Oliveira, psicólogo. Mas o site é o site do Instituto de Psicologia Sei Crescer, ISEC, Casa dos Sete Saberes, que é o nosso aplicativo, tem muita coisa interessante. E, para quem está agora, nesse momento, em 2020, coloque na internet também a seguinte sigla, SETH, S-E-T-H. é o novo selo que nós estamos pretendendo lançar a partir de 2020 com os processos de ativação neural e de Vita Transformation, que utiliza frequências sonoras para adequar emoções e comportamentos. Mais alguma coisa? Eu queria agradecer ao Claudio pela oportunidade, estar aqui em Becler, aqui no Vale do Silício, realmente vir aqui sem alguém que indique caminhos torna tudo mais difícil, as portas não se abrem com facilidade e você tem que ter contato, tem que ter network, o que seria muito caro, um investimento muito alto, se tornou algo acessível graças à Global e caso você tenha interesse em fazer uma formação em mentoring empresarial, caso você tenha interesse em conhecer o Vale do Silício e estar com pessoas que realmente movem o mundo e faz a diferença, eu aconselho você a buscar um curso com esse perfil. Esse que eu estou fazendo agora, finalizando no dia de hoje, é super indicado, principalmente se você não tem acesso ao Vale do Silício. Vir acompanhado ao Vale do Silício é muito, muito importante, porque se você está pensando em tirar selfie na porta do Google, na porta do Twitter, na porta da Microsoft, fica à vontade, venha, pega um avião, venha para cá. Agora, se você quer entrar, quer ouvir a experiência de quem realmente sabe o que está fazendo, aí você deve estar acompanhado, deve estar com alguém que saiba como tocar a campainha e abrir as portas aqui.